Estamos aqui na Bahia liberando mais um segmento de duplicação da BR-101. Com esse trecho, só esse ano, são 180 quilômetros de rodovias liberadas na Bahia. Desde o início do governo do presidente Bolsonaro, 520 quilômetros. E não vai parar por aí. Vai vir muito mais infraestrutura que o governo do presidente Bolsonaro vai trazer para esse estado maravilhoso. E hoje, novamente, estamos aqui para entregar a duplicação na BR-101. 22 quilômetros de duplicação em pavimento rígido. 22 quilômetros que vão diminuir o tempo de viagem, que vão ajudar as pessoas, que vai reduzir o número de acidentes. E não vai parar por aí. Até o final do ano, nós temos condições de entregar mais 51 quilômetros. Pedir para liberar o povo para o Ibacá, porque um evento como esse, sem povo, não existe. Eu sempre estarei no meio de vocês. Eu vejo uma placa ali que o povo está comigo. É o contrário. Eu é que estou com o povo. Nós faremos sempre o que o povo quiser. Tenho certeza disso. É uma satisfação estar aqui na nossa Bahia. A Bahia onde nasceu o nosso Brasil. E dizer mais. Nós estamos em qualquer local dos 8 milhões de quilômetros quadrados. É o nosso compromisso com todos os brasileiros, independente de qual partido ou de quem esteja na frente do governo do Estado. Nós não discriminamos ninguém. E nós só podemos fazer algo pela nossa pátria, que temos um time de ministros maravilhoso, escolhido pelo critério técnico, e porque também temos bancadas federais que nos apoiam em Brasília. Obrigado. 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 Obrigado.